Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos apresentar os personagens do folclore brasileiro. Lembrando que esse mês de agosto comemoramos o folclore. Eu, por exemplo, sou o Saci. Faço muita travessura, venho num redemoinho, vou pulando pela mata de um pé só. E é vermelhinho, meu gorrinho, e adoro brincar com os bichinhos da floresta. Olá, eu sou a Yara, já fui mãe de asinha e hoje vivo a nadar. Nas profundezes do rio, eu adoro cantar. Se for um belo rapaz, poderá se enfeitiçar. Eu amo subir nas margens do rio para cuidar dos animais e assim eles felizes ficaram. Olá, eu sou o Bumba, meu boi. Quando eu entro numa festa, o que eu quero é dançar. A dança do Bumba, meu boi, preparo as zumbadas e as baracadas. Pois por onde eu passo, ninguém fica parado. Eu sou colorido e adoro festejar. Olá, eu sou o Curupira, sou o protetor das matas e dos animais. Não gosto de quem destrói e polui. Eu vou atrás e despisto os caçadores, com os meus pés virados para trás. Eu sou a Pucca, vou atrás das criancinhas que são desobedientes. Sou uma bruxa do mato. Meu disfarce é diferente. Eu sou como um jacaré, mas fico em pé como gente. E esses foram os personagens do nosso folclore. Espero que vocês tenham gostado e tchau!